Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque mantém vídeo bagará aqui todos os dias, sai aqui com uns 3, 4 vídeos. Então não esquece, se inscreve, ativa a notificação e o melhor de tudo, já segue a gente nas redes sociais, arroba Rafa Nunes aparecendo aí embaixo de cabeça ou tá na descrição, você que sabe, vai na descrição, vai no Instagram, segue a gente lá, lá tem muita coisa legal também, beleza? Dado o recadinho, hoje a gente tá com o VMZ, o Moondrop, lua cheia, pró de John Sands. Mano do céu, era pra ter saído dia 2, né, mas ele avisou, gente, aconteceu um negocinho ali, um negocinho aqui, então vai ser diado pra hoje, dia 3 que eu tô gravando esse vídeo, mano. Dito isso, bota o R7, vem com o Rafa e lembrando que o primeiro link na descrição é o vídeo original, não esquece de ir lá, deixar o like, se inscrever. Então, gente, cortou pra tela de react e vem comigo, mano. Cê tá maluco, já estamos aqui, acabou a transição, é rápida. Tirar a musiquinha aqui, mais uma vez lembrando, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, vocês não vão se arrepender, né, mano, até slogan, se inscreve que vocês não vão se arrepender, cê tá maluco. Então, gente, só bora. Lua cheia, press start. Caralho, música de terror. Olha, altas productions. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Mano, que vibe. Gostei, gostei. Gostei. Caralho, mano. Caralho, mano, deixa o like, se inscreve no canal. Animatroni. Cutzinho, mano, você tá maluco. Caralho. 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 direção, Alessandro Vieira, mano, todo mundo merece muito top, todo mundo making of Culture Filmes, mano é nóis, véi, é nóis ficou top bagaraio, hein enfim, gente, olha feedbacks, que é top demais, mano, aqui ó, likezão não esquece, deixa o like pro cara, mano, deixa o like e voltando aqui, ó, peraí bonitamente, tela cheia agora sim, gente, agora sim, mano do céu, que música incrível do VMZ, lua cheia, mano um drop, cê tá maluco, mano o que vocês acharam, vocês curtiram também, tanto quanto eu, comenta aqui embaixo, quero saber a opinião sincera de vocês, curtiram, não curtiram falaram, nossa, eu vi a referência ali, ó, ele falou, ele falou do Five Nights and Freddy's, né ele falou ali, né, animatronics o que mais que vocês acham, comenta aí, mano eu gosto de ver as referências lá no mundo, as músicas do VMZ então, gente, muito obrigado quem chegou até aqui, não esquece vai deixando o like, se inscrevendo no canal e me seguindo no Instagram, mano porque lá vocês vão ver a coisa boa então, gente, muito obrigado deixa o like, valeu, falouzinho bora maratonar o canal que vocês não vão se arrepender então, valeu, falouzinho fui